Você sabia que para um queijo ser identificado como queijo canastra, ele precisa ser feito nas terras de sete cidades mineiras? Hoje, no quadro Partiuai, nós vamos até uma fazenda em Delfinópolis, uma destas cidades, para ver mais de pertinho o que faz do canastra um queijo tão especial. A reportagem é da TV Indio Sol, de Passos. A montanhosa região da canastra abrange Bambuí, Delfinópolis, Medeiros, Pinhuí, São Roque de Minas, Vargem Bonita e Tapiraí. O quadro Partiuai é essa bênção que você está vendo aqui, essa beleza natural, essa maravilha que o grande arquiteto do universo nos deixou. É isso que o quadro Partiuai. Eu comprei aqui faz uns 20 anos, eu andava de jipe, passava aqui em cima, passava essas terras todos os dias e gostava muito do lugar. Os antigos diziam que o queijo feito aqui vinha de Portugal, mas a verdade é que ele é, no máximo, um parente distante. Outros diziam que foram os tropeiros que trouxeram a iguaria. Três gerações atrás, os avós dos atuais produtores faziam queijo só para o sustento da família. Aos poucos, começaram a vender em outros vilarejos da região. Para não amassar, o queijo só podia viajar com mais de 30 dias de cura, quando já estava mais firme e amarelado. É por isso que o queijo tradicional da canastra ficou conhecido por ter uma casca amarela por fora e por ser macio e saboroso por dentro. Aí eu comecei, todo mundo faz queijo aqui. Não tem vinha de leite, não tem, você tem um pião, o pião vai ficar à toa, só põe o gado, aí acaba fazendo queijo, que é a tradição. Aí nós partimos para aprimorar isso aí, fazer um queijo top, fazer um queijo canasta da melhor qualidade. O queijo não tinha valorização, fazia queijo azedo aqui para vender para o M-Rex, para São Paulo, para ralar e fazer pão de queijo. Pai, que isso, isso aqui não é queijo para ralar, não. Esse queijo aqui tem que ocupar o lugar dele, entendeu? É um queijo, é gourmet. Nosso queijo é gourmet, você não come um queijo desse, tanto é que vamos para a França e ganhamos. Porque é o seguinte, é nem França e nem Suíça, é minha canasta. Pai, que isso, rapaz? Abafou o mundo. O selo garante a origem do produto. A etiqueta feita com a substância comestível traz uma espécie de código de barras com oito dígitos, com a identificação do produtor. Fizemos cursos, boas práticas, funcionários fizeram os cursos e fomos desenvolvendo o queijo. E tá aí as queijas aí que você tá comendo, aí que você tá vendo. Queijo canasta, você tá conquistando o mundo, né? Nós ganhamos o quarto concurso queijo Brasil, medalha de ouro, ganhamos medalha em Deufinópolis. E agora estamos esperando aí pra mandar pra França, pra Itália, pra onde tiver. O diferencial do meu queijo é a cremosidade do queijo. É o leite, é o modo de fazer, é o microclima, é o gado, uma mão de obra especializada. A água boa, pasto, pão, a vaca assadinha, o leite bem tirado, é o queijo bem feito, o asseio na hora de fazer o queijo. A boa maturação é o gado caracu e gérsei, né? Parte do gado caracu, parte gérsei. Só a pasto, um gado que tem um leite mais gordo, né? O leite é um leite diferenciado. Não, é o conjunto aterroar, né? O cara passa aqui em casa, ele come um queijo, ele passa no Arnaldo, ele come um queijo. É o mesmo processo, mesmo jeito de fabricar. Aqui um gosto, lá outro. Aí é o gosto do queijo seu. É o sabor da terra, desse lugar aqui em específico. Faz o terroar do queijo, né? É só comendo pra vir, né? Não tem jeito de explicar, não. Ficar, comprar o queijo, tomar um vinho, comer um pão de queijo, conhecer a queijaria Vala da Bateria. Tá feito o convite. Vai ser muito bem recebido.